Ah, não acredito isso não, ensina ela, Pete, ensina ela. Tá me zoando. Mostra, ensina ela, Pete, você mostra que você é o cara beijaqueiro, Pete. Mostra aí, pai. Lascou, toma. Isso. Já mandou. Toma. Eita, Pete. Peraí, mas cadê o barulhinho, Pete? Ah, mas cadê o Pete? Fez não, de novo. Fez não, Pete. Não, mas você tem que mandar pra ser os dois juntos, Pete. É, Pete, sabe fazer... Assim, gravar Pete. Acho que ele não tá querendo. Ó, isso. Epa, Pete! Tremboa, meu amigo. Cata a pimba sem Pete. Fala, Pete! Vem, vamos dar um rolê? Ó, é louva! Eu acabei de falar pra tu não se emocionar, Pete. Não tô emocionada, é que eu quero conversar com você. Falei que eu queria um beijo e rala, tu já tá me chamando pra dar uma volta. Não, é que... É que eu tô querendo dar uma volta pra conversar com você direitinho, sem galera, entendeu? Eu não exterço aplausos. Exato. Peguei a visão. Pegou a visão? Então tá joia. Vamos lá? Não, vamos marcar, vamos marcar. Caraca, eu pedi até arrastar, meu filho. Fica fofo. É o 915. Se eu voltar nessa mecânica e você me cobrar 600, ela repara, vai te bater e eu impide. 3, 7, 4... Qual o nome do prédio que tem lá em cima? 15.